Eu sou uma águia para ganhar dinheiro. Eu sou, eu sou, eu sou. Esta simpatia consiste em você imaginar-se antes de dormir, que você é uma águia. Em cada asa sua existe as palavras sucesso, prosperidade e você vai tomar posse desta bênção e vai antes de dormir pedir a esta águia que é você para viajar através do sono e sonhos para lugares prósperos, trazendo na sua mente, no seu corpo astral, no seu corpo físico, nas suas emoções, a sensação de riqueza. E assim você vai viajar, viajar, viajar e vai sentir que pode e pode mais e muito mais e muito mais e vai repetir. Eu sou, eu sou a prosperidade e o sucesso. Eu sou, eu sou a prosperidade e o sucesso. Eu posso. Eu posso voar. Eu posso trazer riquezas. Eu posso tudo. Eu posso tudo. Sou ilimitado. Posso voar. Posso voar. Neste mergulho profundo do eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou luz. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou alegria e prosperidade. Eu sou, 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 eu sou Voar, me expandir, me expandir e me expandir. Eu sou, eu sou, eu sou. Então, você vai fazer esses decretos antes de dormir. E imaginar-se que você é uma águia. Isto, isto mesmo. Uau, agora sim. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau. Tchau.